O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de suspeito de integrar quadrilha que aplicou golpes contra correntistas digitais. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, rejeitou o pedido para rever a determinação de prisão de um suspeito de envolvimento com fraudes bancárias. O homem faz parte de um grupo de 30 pessoas presas em dezembro. Os golpes virtuais eram aplicados a partir de links falsos de boletos de pagamentos. As vítimas eram induzidas a erro, dando acesso a dados privados como números de cartões bancários e senhas. Ao todo, foram 3.462 operações, que levaram a um prejuízo de quase 13 milhões de reais a correntistas do Nubank. As fraudes estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Maranhão no âmbito da Operação Ostentação. De acordo com a empresa, 84% do valor desviado foi destinado a contas mantidas no próprio Nubank de pessoas que informavam ter residência na cidade de Imperatriz. No STJ, a defesa sustentou que houve ilegalidade na prisão pela não realização da audiência de custódia. E pelo fato de o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão ter deixado de apreciar o pleito da defesa por entender não ser caso de plantão. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o presidente da corte afirmou não haver ilegalidade no caso que justifique a concessão de liberdade. Para o ministro, não há como superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.